Música Uma parceria entre Secretaria de Estado da Saúde e Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Saúde e Escola do Legislativo resultou numa rodada de eventos pelo Estado catarinense para capacitar profissionais da saúde que atuam no atendimento a pessoas ostomizadas. A intenção é ampliar a qualificação de enfermeiros e profissionais que estão na linha de frente. O primeiro município a receber o seminário foi Concórdia, no oeste do Estado. Durante a explanação da coordenadora técnica da área que dá apoio a deficientes na Secretaria de Estado da Saúde, Jaqueline Reginato, reforçou que Santa Catarina é o único Estado a padronizar os serviços a ostomizados. Os temas hoje são voltados tanto para as políticas públicas na saúde para pessoas com ostomia, o fluxo, como que se dá a concessão de materiais, o fluxo da atenção ao usuário desde a Secretaria Municipal de Saúde, do contato com o enfermeiro para orientação do autocuidado até a compra feita pelo Estado e o fornecimento. O evento em Concórdia reuniu cerca de 70 profissionais de municípios da região. Acho muito importante essa descentralização das discussões, principalmente na área da saúde, porque os pacientes estão no município, eles residem no município. Até facilita a logística do que todo o nosso pessoal aqui da região ia até Florianópolis. O seminário realizado em Concórdia segue até essa quinta-feira. A programação prevê palestras e atividades práticas. O seminário que iniciou em Concórdia vai passar por pelo menos 17 regiões de Santa Catarina. Seis municípios já estão confirmados, entre eles Lages, Joaçaba, Chapecó, Florianópolis e Joinville.